A defesa civil está em alerta. Os próximos dias vão ser de frio intenso aqui em Santa Catarina. A previsão indica inclusive possibilidade de chuva congelada, temperaturas negativas na serra e até neve. A maior preocupação é com quem vive na rua. Para quem gosta do inverno, a previsão é animadora. Uma grande e forte massa de ar frio avança pelo estado. Adoro. Eu prefiro inverno que verão, mil vezes. É melhor para comer, todo mundo se veste mais bonito, todo mundo fica mais bonito, não tem aquele suador, é melhor para fazer as coisas. Prefiro inverno. Então essa frente fria aí é bem-vinda. É bem-vinda. Segundo os meteorologistas, essa será a onda de frio mais intensa do ano. E ela vem com o cardápio completo. A previsão indica vento forte, mar agitado, chuva congelada, temperaturas negativas na serra e até neve. Um prato cheio para quem gosta do frio. Um pesadelo para quem vive nas ruas. A nossa maior preocupação é com as populações vulneráveis por causa do frio intenso. Fizemos um alerta para todas as defesas civis dos municípios e toda a estrutura de assistência social do estado e dos municípios com relação a essa previsão. A preocupação não é para menos. Além de intenso, o frio deve durar pelo menos até a próxima segunda-feira. Desde 1981 não se tinha tanto frio e em tantos dias seguidos. É uma massa de ar bastante continental, uma massa de ar polar, que vai ficar vários dias atuando aqui em Santa Catarina. Então o pico deve ser no fim de semana, entre sexta, sábado e domingo. E a partir de segunda ela começa a perder força. São basicamente dois eventos que a gente acompanhou que tem similar a essa intensidade e durante tanto tempo. Em Florianópolis, a prefeitura estima ter 450 pessoas vivendo em situação de rua. O município conta com cinco abrigos que juntos oferecem 280 vagas. Na Passarela da Cidadania, no centro, são servidas 450 refeições de graça todos os dias. Ainda assim, muita gente recusa a ajuda. Mas hoje, das 280 vagas, nós costumamos ter uma média de 60 a 50 vagas em aberto diariamente, porque as pessoas não procuram os abrigos para utilizar. E se a demanda aumentar, a prefeitura vai dar um jeito de abrigar a todos. Em Chapecó, a prefeitura lançou a Operação Olhos de Anjo. Uma equipe da assistência social está de plantão. Abrigos, roupas e alimentos estão disponíveis para as pessoas que precisam. Em Itajaí, um abrigo de inverno foi preparado para as noites de frio intenso. O abrigo fica no centro de referência da assistência social no bairro Promorar. Os acolhidos receberão janta, café da manhã e poderão tomar banho. Em Criciúma, a prefeitura vai distribuir roupas, cobertores e alimentos. Moradores de rua serão encaminhados para o centro pop e a casa de passagem. Mesmo quem tem onde morar, precisa redobrar alguns cuidados, principalmente por conta desse sobe e desce das temperaturas. A gente precisa estar adequadamente vestido, cuidar com as crianças, cuidar com os idosos, cuidar com quem se expõe na rua, escolas, escritórios, ambientes, que tem muitas pessoas circulando e que fecham muito o ambiente, tem que tomar cuidado. Obrigado.